Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? Eu sou o Igor Silva e o nosso tema agora é Ele ou ela pensou em mim hoje? Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou Você só tem que trazer a energia dessa pessoa pra cá pra gente juntos descobrir se ela pensou em você no dia de hoje e como pensou, tá pessoal? É se pensou em você no dia de hoje e como ela pensou Simples assim Quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer trabalho Qualquer tipo de feitiço e especialidade na área amorosa, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Quero agradecer a todo mundo que tem participado do canal, né? Tem deixado os comentários Tem compartilhado o vídeo com amigos e amigas Gratidão total, tá? Leio todos os comentários que vocês colocam Agradeço, tá? E é muito legal A gente se encontrar aqui todos os dias, tá bom? Vamos ver, pessoal Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como esse ser humano pensou em você no dia de hoje, tá? Quero mandar alô pra Gilda Quero mandar alô pra Sofia de Portugal Sofia já é uma curujete lá Tá sempre assistindo os vídeos Compartilha sempre Obrigado, Sofia A Fernanda Tem o Marcos A galera está aumentando cada vez mais, né? Muito obrigado por vocês que fazem do canal Enigma do Oriente esse sucesso Gratidão total Gostou? Deixe o seu nome também Que vai ser falado aqui Faça como a Daise Daise, né? A Daise também está sempre aqui, ó Sempre dando a moral pro canal Canal Enigma do Oriente Nem melhor, nem pior Apenas diferente, pessoal É uma energia diferente Se a tiragem não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular, tá? São muitas energias Não tem como combinar com todo mundo Bom Opção 1, o baralhinho marrom Opção 2, o baralhinho roxo Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Opção 3, pra quem nunca teve nada com essa pessoa Opção 4, o baralhinho azul claro Pra quem também nunca teve nada Duas opções pra quem já teve algum relacionamento E as outras duas opções pra quem está conhecendo Ou pra quem é uma amizade que nunca teve nada, tá bom? Faça a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou dar continuidade Pro vídeo não ficar tão extenso Pra quem escolheu o baralhinho marrom, tá? Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Vou deixar aqui o conselho do universo pra você E vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce, pessoal Graças ao seu compartilhamento Graças à sua ajuda Por isso que eu tô aqui todos os dias Com três vídeos Diários aí, tá? Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como ela pensou Aqui é a opção pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Pra você que escolheu o baralhinho marrom A opção número 1 Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Sim, pessoal Se essa pessoa pensa em um novo ciclo com você Numa nova oportunidade Ela pensa em renovar as coisas Por quê? Essa pessoa tem sentimento por você Sim, tá? É uma pessoa que o renascimento do amor Da paixão Está vibrando muito no coração dessa pessoa E ela deseja trazer uma transformação Pra vida de vocês Eu vejo essa pessoa querendo te procurar Pra trazer uma harmonia Por quê? Essa pessoa descobriu que tem amor por você Ela já está com capacidade pra resolver as coisas entre vocês E aqui existe amor Essa pessoa, ela caiu a ficha dela, tá? É uma pessoa que pra algumas pessoas É uma pessoa mais velha Ou é uma pessoa mais madura mentalmente Mesmo que na idade seja nova Tem o espírito de velho É uma pessoa mais madura Uma pessoa que está mais equilibrada É uma pessoa que está mais segura Acabou a indecisão dela E ela vai vir atrás de você, tá? Pensou em você com a energia de te procurar Por quê? Descobriu que te ama Descobriu que você faz falta É uma pessoa que está muito apegada a você É uma pessoa que quer celebrar momentos com você de novo Essa pessoa aqui, pra maioria das pessoas Vai ter procura Ela vai ter procura Ela vai agir Ela vai te procurar Ela já está pensando em se arriscar a te procurar Tá bom? Vamos ver qual é o conselho do universo pra você Reconciliação Não estou dizendo, pessoal Alguém do seu passado está voltando pra sua vida O universo é perfeito, pessoal Pra quem escolheu aqui o montinho número 1 Essa pessoa pensou em você hoje Com uma energia de reaproximação Ou seja, reconciliação O universo é maravilhoso Mas se mesmo assim Você achar que não está combinando com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos magias e feitiços Especialidade na área amorosa, tá? Lembrando a vocês Tem uma promoção onde eu respondo 7 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá? Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço Opção 2 Pra quem escolheu a opção 2, o baralhinho roxo Deixo um conselho aqui Pra quem já teve algum relacionamento com essa pessoa Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como ela pensou? Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva, tá pessoal? Gratidão Como ela pensou Pra você que escolheu o baralhinho roxo Igor, essa pessoa pensou em mim no dia de hoje? Sim Pensou com muito desejo Esse desejo é tão forte Que faz essa pessoa sentir vontade de ir atrás de você É uma pessoa Que ela está ficando mais equilibrada Está ficando mais segura Do que ela sente por você Que sente amor Vocês estão afastados Estão bloqueados Algumas pessoas não estão nem se falando mais, tá? Houve um corte entre vocês Só que o bom é que essa pessoa retorna pros seus caminhos Retorna por quê? Porque descobriu que tem amor Tem sentimentos Desejo Desejo Essa pessoa Ela vai querer um encontro com você Nesse encontro Essa pessoa vai vir querendo um recomeço Querendo conversar Querendo solucionar os problemas Que vocês Possam ter tido Para a maioria das pessoas Essa pessoa volta com mais clareza Volta com mais honestidade, tá? A verdade vem à luz Essa pessoa já sabe o que ela quer, tá? Bom Gostou? Obrigado Deixe seu like Se inscreva no canal Não gostou? Achou que não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular Vamos ver qual o conselho do universo aqui Para quem escolher a opção número 2 Dê uma chance ao seu relacionamento Trabalhe com a sua parceria Com a sua parceira Ou com a sua parceria Trabalhe para que você tenha parceria com essa pessoa Ou seja Essa pessoa pensou em te encontrar Vai querer te encontrar O que o universo fala pra você? Pra você trabalhar com isso É uma energia de reconciliação Se você quer, faça Se permita Mas tenha certeza do que você quer Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços Em especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado Atendendo pedidos de vocês Aonde eu respondo 7 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar o horário, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quero agradecer a todo mundo Que está se inscrevendo Todo mundo que tem compartilhado o vídeo E todo mundo que tem deixado seu comentário Bom A opção agora é a número 3 É o baralhinho branco Para quem nunca teve um relacionamento amoroso Com essa pessoa Nunca teve um compromisso sério Deixo o conselho aqui Vamos ver se essa pessoa pensou em você No dia de hoje O canal Enigma do Oriente, hein? Bom, para você que escolheu a opção número 3 Você nunca teve nada sério com essa pessoa É uma pessoa que ela pensou em você sim Pensou no corte que vocês tiveram Essa pessoa, você estava conhecendo essa pessoa Houve um término, houve um afastamento Por insegurança dessa pessoa Porque essa pessoa Ela achava que ela só podia ter a sua amizade Só que aí Essa pessoa se pegou Pensando mais do que deveria em você Essa pessoa Ela pensa em você Ela se sente bem Se sente segura Se sente com estabilidade E essa estabilidade Essa segurança que você passa para essa pessoa Que vai fazer com que ela se reaproxime de você novamente Por que isso, Igor? Porque depois desse afastamento Essa pessoa começou a sentir saudade de você Eu vejo uma mudança Uma mudança nessa situação Porque essa pessoa sente saudade Sente a sua falta Essa pessoa Ela reconhece que você faz falta na vida dela E já tem sentimentos por você E esses sentimentos aqui Já são fortes o suficiente Para essa pessoa querer te dar uma oportunidade Por que? Longe de você Essa pessoa ficou mal Ficou triste Ficou sentindo Ficou sentindo falta A grande verdade é essa E para a maioria de vocês Essa pessoa vai querer sim Dar uma oportunidade Para esse relacionamento aí Por que? Eu vejo o início do relacionamento Eu vejo o amor falando mais alto aqui Por mais fechada que essa pessoa seja Por mais quieta que essa pessoa seja Para a maioria das pessoas vai ter uma reaproximação Qual o recado do universo aqui Para a opção número 3 Chegou a hora De limpar a sua energia O universo fala Que se você quer realmente essa pessoa Você tem que realmente liberar a sua energia Você tem que fazer uma limpeza Você tem que ter mais clareza do que você quer Perder velho hábito que você tem Se você é uma pessoa ciumenta Esqueça isso Se você é uma pessoa que cobra muito Esqueça isso Tire aqueles hábitos ruins da sua vida Porque essa pessoa é uma pessoa boa E vale a pena você dar uma mudadinha aí Não combinou com a sua realidade? Por alguma aventura você acha que não combina com isso? Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer trabalho Qualquer feitiço Em especialidade na área amorosa Deixe o seu like e se inscreva no canal Opção 4 Para quem nunca teve nada com essa pessoa Ou baralhinha azul claro Vamos ver pessoal Era uma amizade Uma pessoa que você conheceu Vamos ver aqui Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce Vamos ver aqui Vamos ver a energia dessa pessoa Mentaliza Pessoal, para você que escolheu a opção número 4 Você estava conhecendo alguém sim É uma pessoa legal Uma pessoa boa Uma pessoa que passou por algum corte Essa pessoa já está demonstrando um sentimento por você sim Já pensa em você Só que essa pessoa pensa com um pouco de dúvida Por que que pensa com um pouco de dúvida Porque essa pessoa ainda se encontra debilitada Para assumir uma relação com alguém Tá? Mas é uma pessoa que logo logo Ela vai se recuperar E tem total possibilidade dessa amizade Virar um relacionamento Essa pessoa pensa em você Pensa em te mandar mensagem Pensa em conversar com você Porque você traz alegria e felicidade Para essa pessoa Para quem já conhece essa pessoa Não é uma pessoa nova Essa pessoa aqui Depois que se afastou de você Ela tem pensado mais em você Você não sai da mente dela Por isso essa pessoa se aproxima Que vai ter uma reaproximação dessa pessoa Quero não resolver esse distanciamento Te dando uma oportunidade Aonde a leveza vai falar mais alto Na relação de vocês Qual o recado do universo para você? Amor não correspondido Não há uma atração ou química suficiente Para manter esse relacionamento Como eu estou falando para você Essa pessoa tem dúvida Por isso houve esse afastamento aí Só que agora essa pessoa vem Querendo resolver isso aí Por quê? O que ela achou que não daria certo Agora tem total possibilidade de dar certo Aqui o universo fala para você Se valorizar Essa pessoa voltando do seu jeito E você achando que ela vai te valorizar O momento será esse Ou do contrário Você segue a sua vida Esqueça essa pessoa Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gostou? Deixe o seu like Se inscreva no canal E deixe o seu comentário E aí E aí E aí E aí